Amor, passei dias e dias pensando, procurando, pesquisando, até mesmo perguntando para outras pessoas em que te dar ou o que fazer no dia do seu aniversário. Ideias, sugestões, tive muitas, mas nada me agradasse, até que cheguei à conclusão que nada que tu quisesse ou comprasse, poderia demonstrar o quanto eu amo você. Amor, espero que se agrade da declaração que fiz com todo o meu amor e carinho. Meu amor, escolhi o dia do seu aniversário para falar dos meus infelizinhos, pois quero te dizer que desde que entrou em minha vida, os meus dias têm sido intensamente felizes. Semanas e semanas passam em nossas vidas e ainda nos encontramos fisicamente distantes. É mais uma semana de saudades que aumentam junto com a ansiedade de te reencontrar. Mas mesmo com a distância física, saudade, ansiedade e tempo que estamos longe um do outro, eu posso dizer, sou feliz. Sou feliz, sou feliz porque sei que por permissão de Deus, que nossos caminhos se cruzaram. Sou feliz porque você é o anjo que Deus enviou na minha vida para me acompanhar até os meus últimos dias nessa terra. Sou feliz porque com o seu jeito encantador de ser, me conquista cada dia mais e mais, estou sempre achando formas diferentes de aumentar o meu amor que sinto por você. Sou feliz porque com você vivo experiências únicas, são sentimentos que nunca tive antes, os quais servem como uma reconfirmação do que Deus já confirmou em nossas vidas. Mesmo agora vivendo em outra nação, distante da pessoa que é responsável pela minha felicidade, e mesmo sem saber quando iremos nos reencontrar, eu sou feliz. Sou feliz porque tenho fé em Deus, e o que estamos passando hoje se virá de fundação para o nosso relacionamento. Sou feliz porque mesmo sem merecer, Deus me concedeu uma de suas filhas, a qual fez crescer dentro de mim uma enorme admiração e afinidade por suas qualidades e jeitos de ser. Essa é você, meu amor. Sou ainda mais feliz porque com você sinto não somente sentimentos carnais, mas também espirituais. Sinto que Deus cruzou nossos caminhos e transformou em somente um único caminho, não por coincidência, e sim porque tem planos em nossas vidas. Sou feliz porque a sua presença, a sua fala, a sua face, as suas palavras me trazem paz e segurança e um futuro eternamente feliz. Maior ainda seria a minha felicidade se eu pudesse estar com você nessa data tão importante como a de hoje, todos reunidos para celebrar mais um ano de vida que Deus lhe concedeu. Estou feliz por ter alcançado mais uma vitória. E a grande é o meu desejo de poder te abraçar, beijar, compartilhar esse momento ao vivo, como você fez comigo no tempo que eu esteve aqui. Mas independente da nossa distância, os meus votos de felicidade a você são de coração, como se você estivesse ao meu lado. Quero que você, quero também, te desejar muita paz, amor, saúde, alegria, sucesso, e o mais importante, muitas provas acompanhadas de vitórias e benções, pois sabemos que nada é melhor na vida do crente do que vitória de uma prova. Também quero te pedir desculpas, pelas vezes que eu tenho que me magoar, pois nunca foi a minha intenção que eu fazer sofrer. Se eu errei, erro, ainda errarei, é porque eu não sou perfeito. E infelizmente, às vezes acabo vacilando, mas farei o meu melhor para sempre te fazer a mulher mais feliz do mundo.